O mundo reagiu ao decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que proíbe temporariamente a entrada em seu país de refugiados sírios e cidadãos de sete países de maioria muçulmana. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou nesta segunda-feira que a medida contradiz a ideia de cooperação internacional. A luta necessária contra o terrorismo não justifica de nenhuma maneira generalizar a suspeita contra as pessoas em função da crença, neste caso, as pessoas de fé muçulmana ou em função da origem delas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também criticou a decisão e reconheceu a generosidade dos países africanos na cúpula da União Africana na Etiópia. As fronteiras africanas permanecem abertas para aqueles que precisam de proteção quando tantas fronteiras estão sendo fechadas, inclusive nos países mais desenvolvidos do mundo. O decreto assinado na sexta-feira proíbe a entrada nos Estados Unidos, durante três meses, de cidadãos do Iraque, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen para lutar contra o terrorismo islâmico radical. O Parlamento do Iraque aprovou nesta segunda uma resolução para adotar medidas de reciprocidade. Obrigado. Obrigado.